E aí gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vim falar de Angular, gente. Angular, por quê? Porque nós estamos chegando em 2020 e não dá mais pra trabalhar com HTML e JavaScript sem ter um framework, tá? Então, o framework dessa vez que provavelmente eu vou trabalhar agora em 2020 é o Angular. Então eu resolvi fazer um tutorial rapidinho com os passo a passo bem básicos de como instalar o Angular rapidinho. Em 2020, como eu já disse antes, eu não sou fã de framework, mas em 2020 agora eu tenho alguns projetos importantes pra fazer e não dá pra viver sem um framework, né? No caso do Angular, é porque o Angular acabou sendo mais do que um framework, mas ele é todo um ambiente, né? Que te ajuda a criar ali a sua aplicação. Então é uma ferramenta que te ajuda a gerar a estrutura do próprio framework e também você utilizando um framework como o Angular, você vai ter ali, resolver a questão de muito da compatibilidade de browsers, né? Então, na verdade, essas ferramentas hoje, elas te ajudam a criar aí o teu produto, né? Que você precisa. O Angular, ele trabalha aí, na verdade, com o TypeScript. E o TypeScript, ele é um superset, né? O pessoal fala que ele é um superset do JavaScript, ele é um JavaScript, ele é JavaScript, mas um JavaScript mais organizado, mais estruturado, e que no final, ele também, no final, acaba, ele gera o TypeScript, né? Dentro do ambiente do Angular, isso ele gera, na verdade, a aplicação, a build web pra você, lá com algumas ferramentas ali, alguns comandos do Node. Mas o importante é do TypeScript, né? Eu também, na verdade, vou começar a ver isso, mas é que você pode usar o próprio JavaScript pra começar e você pode ir colocando e melhorando, usando essas capacidades do TypeScript aos poucos. Você não precisa já saber TypeScript. Você pode ir aprendendo e introduzindo aos poucos o teu código. Então, isso acho que vai ser uma grande vantagem. Vou explicar, então, o passo a passo. Ele não é um passo a passo detalhado, mas é os passos que você precisa pra poder chegar na sua build, enfim, criar o seu projetinho em Angular. Também a gente vai usar o meu computador, né? Vou mostrar pra vocês a tela, a nossa tela aí pra gente trabalhar. E pronto. Bom, agora vocês estão vendo aí a minha tela, né? Então, eu fiz aqui um passo a passo. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, tá esse terminal de código aqui, né? Mas a gente, eu não vou entrar nos detalhes e mostrar a instalação em si. Vou tentar mostrar um tutorial que é um caminho pra cada um tentar seguir de acordo com o seu computador, tá? Então, o primeiro passo pra você usar o Angular na sua máquina, no seu computador, é instalar o Node.js, tá? Então, o Node.js, ele tem comandos pra Linux, né? Tem comandos pra Windows, mas como vocês estão vendo aí, na verdade, você pode baixar os binários, né? Até eu coloquei aqui, ou depois eu coloco o link aqui embaixo também, você pode baixar os binários dele ou usar algumas linhas de comando, tá? Esse endereço aqui seria o endereço pra vocês baixarem esse pacote, tá? Aí, no caso, tem os dois instaladores, aí tem instalador pra Windows, pra Linux e pra tudo, mas no Linux, né? Vou deixar um exemplo aqui. Sempre tem um comandinho mais fácil. O Linux tem um comando assim, que é o... Normalmente, o sudo apt-get install-i Node.js, assim, esse Linux aqui, ele resolve a questão da instalação. Aqui, eu usei o instalador aqui do Mac, no caso, aqui, pra minha máquina, né? No Mac também existe um comando que tá pra instalar... Também usando aí o terminal, que é o Bril Install Node.js, se você tiver o gerenciador de pacotes Bril aí, né? Mas esse aqui seria o exemplo de comando pro Mac. Como eu disse, o meu já tá instalado. É, pra você ver... Ah, um detalhe aqui só também é o seguinte, é... Eu não lembro, não lembro, assim, há algum tempo atrás, se você precisava instalar o NPM separado, mas, normalmente, agora o que acontece? Pelo aqui, o site do NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, ele diz que, na verdade, você... Você consegue, aqui... O NPM tá sendo instalado junto com o Node. Então, se você clicar aqui nesse download, Node, aqui no... No site do NPM, é... Na verdade, ele vai lá pra pasta do... Vai lá pra página do Node mesmo e vai buscar um desses pacotes. Então, acredito que esses pacotes já... Já estejam vindo com o NPM, tá? E aqui, vamos só fazer um teste, né? Eu vou... Só confirmar aqui na minha máquina o comando... Comando pra... É ver se o Node tá instalado. Olha lá. Ok. O Node tá instalado na minha máquina. E o NPM também. É, também tá instalado. Mas, basicamente, é instalar algum desses pacotes aqui, né? De acordo com o sistema operacional ou via terminal e você vai já ter o Node instalado, tá? O Angular, ele... Existem formas de você trabalhar ali diretamente no código, mas a maioria das pessoas... Eu acredito, né? Se eu tiver errado, que me corrijam aqui embaixo nos comentários. Mas, pelo menos, eu experimentei e... E... Dos tutoriais que eu vi, ensinava dessa forma, tá? Utilizar um client pra gerar os projetos do Angular. E aí, no caso, esse site aqui, o CLI.Angular.io Então, esse site aqui, você... Tem as instruções pra você poder usar esse client que é a ferramenta, na verdade, que facilita toda a criação, build, né? Enfim, criação de pacote web que você não vai mais precisar sofrer, vamos dizer assim, com... Pra criar webpacks, enfim, pacotes de distribuição. Com esse cliente de terminal aqui, essa aplicação terminal, você vai conseguir fazer o... É, dar o seu... Fazer o seu start da criação inicial da aplicação. E é o que nós vamos tentar fazer agora. Ao vivo aqui. Vamos ver se vai rolar, né? É... Eu já também, já tinha o Angular Clean instalado. Acredito que esteja instalado, mas deve estar. É, vou... Mas eu vou dar aqui o comando. Vamos ver o que vai acontecer. Só pra... Eu não lembro aqui agora. Vamos ver se ele... O comando pra instalar o Angular... Então, como eu disse, né? Desde que você tenha o... Lá o NPM e o Node instalado, é esse aqui, ó. NPM-G Angular Clean. Igual tá aqui, bem no começo do site. Vamos ver aqui, ó. Se eu consigo. É, beleza. Voltamos. Tinha dado um probleminha aqui com o usuário, né? Mas ele foi até o final. Instalou lá o... O Angular Clean. Agora a gente vai, então, partir aqui pros comandos... É... Finais pra criar uma aplicaçãozinha básica. Iniciar um pacote básico no padrão Node. Bonitinho, certinho. É... Usando aqui o Angular Clean, né? Então, o comando pra... Pra gerar uma nova aplicação. Vamos lá. Então, é... NG, que é o comando do Angular Clean. O NIL. E o nome da aplicação que você quer criar. Vou criar aqui o Nerd App. Vamos ver aqui. Nessa pasta aqui mesmo, né? Tá perguntando se eu quero adicionar a rotas de ângulo. Quero. Né? Essas aplicações... Sempre tem rotas, né? Eu quero. Tá perguntando o tipo de CSS. CSS você quer. CSS normal. É isso. São várias dependências aí que... Que tem que baixar pra fazer o projeto funcionar. Então, ele já sabe quais as dependências básicas do projeto básico. Aí você não vai precisar se preocupar com isso. Ele tá dizendo que criou perfeitamente o pacote. Vamos dar uma... Né? O que que ele baixou e tudo mais. Tá. Vamos dar um clear aqui só pra limpar. E aí, no caso, o próximo comando seria... Você ir pra pasta, né? Que foi criada, provavelmente. Nerd App. Beleza. Achou a pasta, né? Então, aqui ele criou a estrutura básica de um pacote, né? Pra estrutura do Angular, mas um pacote pra você trabalhar com JavaScript e criar um projeto web aí no padrão usando, então, o Node, né? Então, esse pacote de JSON aqui é do Node, né? E ele tem também o AngularJSON. Basicamente, são os dois arquivos principais de configuração pra trabalhar um projeto aí. Então, vamos dar um... Agora, um comando inicial, igual tá aqui no terminal, pra subir a aplicação. Vamos lá. É o ng serve. Vamos ver o que acontece aí. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Então, aqui você tá praticamente criando uma aplicação, um projeto, uma arquitetura, né? Um projeto completo aí, web, web, né? Usando aí a estrutura do Angular. Aqui ele tá dizendo que subiu corretamente. Vamos ver aqui. Agora eu pego o endereço, coloca no browser, né? Velho conhecido nosso. Dá um enter lá e... Sucesso! Sucesso! Aí, galera! Conseguimos! Uhul! 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 Isso aqui é só fazer a tua aplicação. Agora é só... Isso aqui é uma página inicial que ele criou. Nós estamos muito contentes que funcionou esse negócio. É... Isso aqui é só uma página inicial. Na verdade, depois você vai abrir lá, então, no VS Code, editar e trocar essa página, criar outra. E aqui ele tem também, ele já até... Essa página inicial dele você pode trocar. Mas você... Aqui explica como é que gera outros componentes. Tem toda uma documentação aqui. É bem bacana. Né? Isso aqui também eu já dei dando uma navegada. Vale a pena, ó. Você vê que ele colocou aqui, ó. A aplicação está rodando na porta 4220. Gente, sucesso! Então, é isso aí. É... Por isso que eu tô querendo muito usar. Eu vou usar essa tecnologia aqui. Como eu disse antes, eu já usei React. O React também, ele tem todo um esquema pra você criar pacotes. Mas, o Angular dessa vez, acho que vai atender nossas necessidades aí. Então, é isso, né? A partir daqui você pode criar um novo projeto. Você abre lá no seu editor de código preferido. E pode começar a mexer, criar suas páginas e tudo. Mas aí isso já é um... Já é uma história pra um outro vídeo, né? Tá bom, gente? Aí, ó. Então, agradeço aí quem assistiu até o final. Se puder se inscrever, se inscreva. Porque eu preciso chegar a 100 mil inscritos, tá bom? E era isso. Fica... Aguardem aí que vamos ter mais novidades sobre esses assuntos aí. Beleza, gente? Valeu e até a próxima! Próxima!